Agora, escorados na parede e algemados. Porque antes, o grupo estava em uma sala, em um prédio de luxo, aplicando golpes. Johnny Souza da Silva, Denilson Bastos e Leslie Marques Oliveira são estelionatários. Segundo a polícia, eles atraíam as vítimas pelas redes sociais e ofereciam veículos por preços abaixo do mercado. Esta vítima caiu no golpe. Eu vi um anúncio no Facebook de um carro à venda, aí eu me interessei no anúncio, aí mandei mensagem para o vendedor e ele me passou o WhatsApp dele. Aí a gente conversou, ele combinou da gente ir num edifício no Seto Marista, na esquina da Praça do Sol, para combinar certinho de financiar o carro. Aí eu fui lá, fui no dia, na hora combinada, aí chegou lá e ele falou assim que tinha que fazer uma assessoria, porque meu score estava baixo, não ia para o financiamento e que era dois mil reais. Aí eu achei estranho, fui de mil reais e falei que ia passar mais mil para ele de noite ou no outro dia cedo via bancária na lotérica. Aí ele me passou nos dados bancários e me entregou uma espécie de contrato. Fez um contrato lá na hora e me entregou. O contrato de prestação de serviços, que seria então para esta assessoria, é este aqui, que agora vai ser entregue à polícia civil. Aqui tem números de telefone, e-mails, inclusive o valor de dois mil reais que eles teriam cobrado da vítima. Mas a vítima foi bem rápida e logo pesquisou o CNPJ desta empresa. Foi quando descobriu que tem sede em Brasília. Ele achou estranho e aí foi mais a fundo. Foi atrás do nome da pessoa que tem um número de uma conta, a qual ele deveria depositar o restante do dinheiro. Ele descobriu que esta pessoa já está morta. A conta que eles usam para o golpe é de uma pessoa que já é falecida há três meses e segundo um deles é o próprio pai. Às vezes a gente vê um anúncio bom, né, acha que está barato, vale a pena, né, é melhor a gente pagar mais caro, juntar mais dinheiro, procurar uma garagem, carro, uma revendedora, né. Fica aí também a dica para outras pessoas aí também foram sendo vítimas ou já foi, procurar a delegacia aqui porque já foi feita a detenção dos meios.